Música 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 Caminhou, autorizou, partiu, vem o vídeo radio da cobrança, na batida, bateu Bebebebe, defendeu O Rafael Breta Contigo Breta O próximo jogo será na outra semana O outro final de semana Lá na cidade de primavera Olha a velocidade do jogador do sorriso Vai pintar, vai pintar mais um Sensacional Rafael Breta Que defesaça No cruzamento ali No reflexo Ele faz uma defesa O Rafael Breta operou um milagre Grande defesa do goleiro do primavera Que botou a bola pela linha de fundo Mais um escanteio, Lacerda Mais um esquinado, mais um escanteio Essa bola viaja, sobe de cabeça Sensacional Rafael Breta novamente Que defesaça Vai bombardeando E que aliás não acerta Segura porque aqui vem o sorriso Olha a chute Rafael Breta novamente Para fazer um verdadeiro milagre O sorriso quando chega Chega com muita propriedade E o Rafael Breta mais uma vez Vai fazendo ali uma defesa Atrás da outra, meu caro Igor Onumental a defesa do Breta O Brasiliense Marcação de Mandeiro Tentou achar espetado Não tinha muita opção Para o Tóquio Porque chega a marcação Juntou fraco Breta com a bola na mão Tentou buscar Ali o Alain Mineiro Bola fechada na área Rafael Breta deu um soco na bola Todo mundo torcendo aqui Para o Primavera Agora tem O Fernando Pereira Mandou aqui Tanto Aí o Walter Pega ali Olha o Daíl Júnior Titorambaço Aí Rafael Breta Está autorizado Levantou dentro da área Breta Saiu de soco Afastou parcialmente Música 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 Se inscreva no canal. Mais uma bola, chega ali pra fazer o corte, o zagueirão da equipe, olha só, o Rafael Bretas, estufa o peito bonito ali, Arthur pra Jorda, de Jorda pra Rafael Bretas, troca passes do time do Doboso. Na verdade é ali o Douglas, olha o Douglas, despertou essa bola ali, ele e o Rafael Bretas pra fazer a defesa. Vai pra cobrança, bola vai ser alçada na área, fechado, goleiro dá um soco nela, chega a tira, ali o Bretas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.